e aqui quem está falando é o Alan Brogs aí para mais um vídeo aí hoje aí vou filmar um Monza aí e né vou tentar aí comprar um Monza não vou né vamos tentar ver aí estou aí com o proprietário do Monza né você tem quanto tempo aí o Monza tem 9 anos 9 anos é um 2.0 né 1.8 1.8 é o Monza aí é 98 98 a álcool ou gasolina 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 e vamos tentar aí da partida também no Monza e vou filmar aí para vocês tá bom galera e vou mostrar aí em detalhe pelo jeito ele tá bonitinho também sim e vamos tentar negociar ele vamos ver todos os pneus no pneu novo tá top Monza e está ele cuidado um Monza aí e tá desligado e o Monza está aí é um Monza aí com motorzinho 1.8 tem umas coisinhas aí para fazer claro como todo carro em 98 vai tem que refazer mas tem umas uma pinturinha dele que é uma pinturinha dele que é uma pinturinha dele pelo jeito aí não está em hora de ficar tem que fazer muito acabamento interno dele mas dá para fazer em ficar top aí não falta tentar tentar coisa para quem não saber e para quem não sabe ele tem aí a pintura aí mais ou menos até tá 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 boa assim tá boa assim e é um carrinho aí show né pintura tá toda em dia tá topa até a pintura dele até assim até a pintura agora não vou te enganar dizer que esses irmãos aqui pegam a chuva só quando tava viajando tanto na minha mão isso que tava na mão de um professor de um Maitá mas ele entra água não na chuva ele entra normal não não entra água eu só disse ele pega chuva no tempo fica parado que ele sempre tá no cego tem que sair daí ele pega uma chuva senão ele não sai é isso que eu queria dizer para ti um galãozinho aí de gasolina para quebrar um galho quando precisar o painel dele aí não galera única coisa nessa direção ela é de levantar e descer e daí ele não fica mais engatado e botei uma borrachinha aqui tem uma borracha tem uma gambiarra não fica sabe é jogando para dirigir a gambiarra que é a gambiarra que é o porta que possui né então tem o painelzinho dele é um painelzinho que tá inteirinho né tá novinho até o painel tá top tem uma né mas é um painelzinho outro sempre vai ter é mais normal nesse ano não tem não tem o que fazer né é isso dá pra fazer tá entrando pra trinta e quatro anos claro e nem dá pra dizer né e não dá pra dizer é um mãozinho aí show cara o step também é novo o step é novo os pneus tão novo aqui ó lá pneuzinho novo o que é senhor tudo pneu pouco rodado pouco rodado bem novo pneu e esse aqui é sem câmeras é sem já é tudo sem câmeras aqui vem a um já são sem câmeras já os pneuzinho ó novinho ainda ó bem bom e vão na carga então na bateria se tu contar hoje o preço do pneu sim e tu contar um preço numa bateria aham tu paga metade do carro já não realmente é metade do carro sim tem cinco pneus novos tu faz a conta está quase quatrocentos pilas um pneu tá daí tu faz quatrocentos pilas o pneu aí compra uma bateria da 500 conta e já porque a bateria eu boto novo isso eu boto novo porque isso é na realidade sim semana que vem o alabás compra novo igual mesmo que eu venda é mas o bicho que eu compro é bateria ah pois aí ó olha aí galera chegamos aí agora dá partida aí no monstro decidimos aí dar uma carga e ligar ele e aí e aí está rompendo né o bichão é 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 fico é é e é bom aumentar como dada um rolezão em comum é bom não tirando um pouco da garagem Tá parado. Ô, Márcio, tira a bia daqui da estrada. Vou tirar os calos. Tá. Ele tá no rosto. Ah, tá não. Então deixa eu... Eu vou feiar aí. Tu tira. Tenta dar um rézinho. Dá um ré? Só pra proxar um pouco a perna. Tá. Nem precisa. Não vai precisar. Eu já tirei. Aí vamos lá o rolezão então com o monso, hein, galera. E vamos tentar... Tá. Tá no freio. Já vou voltar aí com vocês, tá bom, galera? Vim. Tá no freio. Tá no freio. Então vamos lá, galera. Vamos tentar aí. Quer filmar aí, Luciano? Tá pra filmar? Aqui, ó. Só tirar. Segura assim. Aí não pega a câmera. Vai. 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 Então. Tentar tirar. Assim. Isso daí. Aí vamos dar uma voltinha então. Vamos. Vamos voltar pra andar. Vamos testar aí um monte, galera. E até cruzeiro ou tema aí tu pode experimentar bem. Engata bem, não é? Engata. Não. Tem que puxar? Não. É, mas... É um seduzinho. É. Se ele passar um pano em cima ele fica brilhando, ele fica com pó em cima. Um. Agora. Eu vou conseguir. É. Mas aí dá pra montar um pózinho. A marcha dele também. É longa, né? Que beijinho. Um bonzinho aí, galera. Então tamo andando aí de monza, galera. Eu nunca pensei que eu andar de monza, né? E tentar negociar um. Mas é um carrinho legal. Tô gostando aí, galera, do carro. Que bem ali vocês tão vendo aqui o volante, né, galera. Tem umas coisinhas aí pra fazer nele. Tem. Como todo cara mais de idade. Mas é um carrinho legal. É um carrinho bem equilibrado aí pra época. Pra quem não sabe aí já andei pesquisando um monte. Então é um carrinho legal pra época. Coisa mais importante se cair no atolador. Porque esse carro é baixo. Eu vou te avisar, né? Tem. É bem em baixo. É. Só que é um cômodo, né? É, é um carrinho legal. Com a Horizonte no ano passado. Aham. Isso era uma beleza. Tu pisar um pouco ele chora. Ele vai. Então aí, galera. Tá com tanto cheio aí pelo jeito. Só sei. Tem um litro mesmo. Então aí. Deve ter mais que trinta litros antes. Uh. Tem umas cem? Porque eu botei pra duzentos reais. Um dia antes eu tinha botado pra cem. Uhum. E daí foi só andado daqui. A cruzeira uma vez. E voltado. E não foi mais andado. Claro que todo dia eu quase, quase peguei lá. Sim. Porque ele fica trabalhando lento. Só devagar só um pouquinho, né? Sim. Então eu já vou diminuir a quantia. Porque eu tenho trinta e oito litros. Deu duzentos reais. É, vamos indo lá. Devagarzinho. Sim. Eu não tenho mais. Então. Tamo aí dando um passeiozinho, galera. O senhor aqui. Também é o dono. O proprietário, né? Dele. Mas pelo jeito, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Eu acho que aí eu vou ficar. Eu gostei do carro. Pois é um carrinho macio. Confortável e anda, ó. Se tu pisar ele vai. Tu tá um pouco mais na lenta. Né? Ele tá só na lenta. Ele tá só um pouquinho acelerado, ó galera. Bem mal e mal tá encostando. Os caras que fizeram esse motor desse carro. Que carro não é. Mas eu não me confiei muito, sabe? Pra vender pra eles. Que eles queriam tudo pedalado. Tu sabe? Um carro tu nunca pode vender tudo pedalado. Não. Isso daí. Tem que cuidar. É. Até que pode fazer as parcelas, mas tem que cuidar. Um carro que eu nunca vi, sabe? Um carro. Sim. É que hoje em dia, infelizmente, tem os bons. Sim. Mas tem os ruins. É. Tem muito malandro. Tem mais malandro do que eles. Eles eram lá do norte. Ah, eles não iam pagar. Ah, por isso que eu disse? Uhum. Já veio lá do norte. Já veio longe. Já pra tentar dar um golpe. Dá um... Vemos que eles tão construindo aqui. Pra ficar ali. Mas vai ser. Tão construindo. Tão comprando caro. Não vai saber as dívidas deles antes, né? Sim. Vai, irmão. Vem como saber, né? Os caras que vão vender a área ali. Aham. Tão sofrendo para esse fim. Então. E eu me escapei dessa. Ah, mas eles são malandro. Ainda mais parcelado. Como é que tu vai, né? E eles tão ali em cima. Essa é uma rodada que eles tão fazendo aqui em cima. Uhum. Tão ali. Ó. Ele vai, né? Não. Ele vai, né? Tu pegamos fica por um asfalto que tu endossou. O cem inorador e ele subia. Ele vai? O caramba novo está doendo. Foi bem doido atrás, mas ele tem uma perivinha, né? Uma caminhoneta. Sim. Uma perivinha. placed, ele disse mano. Pede me vender! Eu iria fazer uma caminhoneta dela. Eu disse, sim, mas eu quero te vender, mas não, mas eu não vou ter que pagar isso, mas sabe que pai pra filho não dá pra fazer negócio, bem que sabe como é que é. É, mas pai pra filha tem que dar, só que aí tem que ver se o filho vai ter condições, né. Não, ele já tem um pouco de dívida e eu tenho medo, porque pode ficar um dia doente, uma coisa ou outra, amanhã. Aí já não. Quando eu comprei esse carro eu paguei todos 5 mil um em cima do outro, isso nove anos atrás, 5 mil era dinheiro, gente. Sim, imagina só. E o que eu já botei? Bota bastante, não? Pneu tava quase tudo careca, botei todos os nomes, pra não me incomodar. E nunca eu furei um pneu e nunca fiquei na estrada. Nunca, imagina. De sorte, eu já fiquei baixo na estrada dos pneus. Não, e quando tu tem um pneu já muito careca, é, faça. E mais chão batido. Ah, esse chão batido. É que às vezes também tu vai comprar os pneus, às vezes tem aqueles pneus remoldados, né. Aqueles pneus remoldados eu comprei, não é bom. É, não vale a pena. Não vale a pena. Tem que comprar no outro. Se é pra botar pneu, vai lá e bota no outro. Mesmo se o cara tem que comprar um de cada vez, né. Vamos supor, né. O cara tá meio apertado, vai e compra um por vez. E esse aqui é pneu radiado, né. É, né. Meio radiado. Então galera, né. Já estou aí em casa, tá bom, galera. Depois desse rolezão aí, né. Que mais vemos aí. Com o Monza, né. Então cara, é um carro aí que eu curti, tá bom, galera. Não filmei totalmente pra vocês. Mas, ah, tentei aí comprar um Monza. Provavelmente, ah, fiz lá um negócio com ele, tá. E de repente, possivelmente, se dá tudo certo, tá. Não vou grantear aí pra vocês, tá bom. Ah, botei um Monza. Eu negociei lá um valor barato. Barato e teasta, né. Mas, ah. É um carro velho, tá. Quem não sabe, é um Monza. Que bem ali, né. Mas tava olhando. É um carro aqui. É de uma volta, testei. É um carro velho, tá. Não vou dizer que é um carro novo. É um carro, né. Ó, pá. Não. Mas, ah. É um carro que vai me atender, tá bom. Que vai me levar. Onde é que eu acho que eu quiser. Eu acho que vai me levar onde é que eu quero, tá bom. Porque é um carrinho velho. Então. Ah. Não. É um carro bom. Motor 1.8. Tá. É um Monza com motor 1.8. É gasolina. E é top, tá bom galera. Então, só pra avisar aí. Que de repente vai ser nosso. Então, até mais. Fiquem com Deus. Até mais. E foi.